Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, bom dia, sabadão, plena atividades, estamos aqui com várias motos, graças a Deus, e aí, Rô, porra, aí sim, hein? A sonda escondidinha aqui, a Dona Moelza atrás, aqui, ó, a sonda aqui no lugar original dela, certo, tá prontinha, só vou dar um acabamento ali no chancrado pra ficar brilhado, tá, beleza, pode descer em liberar, eu tô indo pra Nindim, tá bom, certo? A Nindim, nós temos ela feita já ou não? Não, eu tô fazendo do zero, legal, e eu tô fazendo uma adaptação, porque a ferramenta ali, expandi, já entrou o programinha, né, o programinha lá da ferramenta, eu tô fazendo com a Ruela aqui do Roberto, tá bom, beleza, 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 lembrando aí que a loja de Indaiatuba amanhã estará aberta, certo, perfeito, a loja de Indaiatuba lá estará aberta amanhã, Das oito às duas horas da tarde, pode vir, pode vir, Rô E é isso aí, graças a Deus, vários escapamentos prontos, já conhece mais ou menos aqui como é que é, e é isso aí, vamos que vamos Espero vocês todos amanhã lá em Indaiatuba, deixa eu ver, ó, show, pode ligar ela? Pode, liga aí pra nós escutar então, vai, fogo Tá engatado Foi, foi, foi Pode ligar? Pode ligar? Deus pai Perfeito E tem a flauta, né? Tem a flautinha que já tá secada Tá, beleza Então é isso aí Beleza, beleza, então é isso aí, muito obrigado, aguardamos todos A ninjinha tá no zero Tá Beleza Beleza Aqui é carbono, né tio? É carbono Isso, isso Beleza Já tá feito? Tá, já, já não tem um pedaço Legal, beleza Legal, legal, beleza Aqui a Fireblade totalmente desmontada Estamos pintando as rodas dela Vai ficar linda Como é que é? Então é isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo